No nosso canal a gente fala de tudo, inclusive de matemática em inglês, e o English Quiz de hoje é pra testar a sua habilidade nessa área. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E aqui no canal a gente já liberou um vídeo completo sobre operações matemáticas em inglês, né? Total, gente, o vídeo explica como fazer soma, subtração, divisão, multiplicação, radiciação, tudo que você pode ter dúvida em inglês. Então se você não assistiu esse vídeo, ele tá aqui no card, assiste pra você poder se preparar, e aí depois você volta e continua assistindo esse vídeo aqui. Pois é, porque no vídeo de hoje a gente vai fazer operações matemáticas com você. A gente vai estruturar toda uma conta e você vai ter que dar o resultado dessa conta. Mas o detalhe é que tudo vai ser feito em inglês, né? Sim, a conta é fácil. Aqui o desafio é você entender em inglês. Então vamos lá, sem mais delongas, primeira conta. E a resposta correta é a alternativa C, 9. 7, 7, plus, mais... Lembra, a gente falou sobre isso no vídeo, você tem que ter assistido. 2, 2, é igual a... Equals, 9. A resposta é 9. Vamos pra segunda pergunta. E a alternativa correta é a A, 4. 12, que é 12, minus, que é menos, 8, que é 8, equals. Então 12 menos 8 é igual a 4. 4. Próxima. E a alternativa correta é a V, 5. 10, 10, divided by 2, dividido por 2, é igual a... Equals, 5. Vamos pra próxima agora, na nossa pergunta número 4. E a resposta correta é a letra C, 12. 3 é o número 3 e esse times é quando a gente usa o que a gente tá falando de vezes, né? Multiplicação. Times, vezes, 4, equals. Então 3 vezes 4 é igual a 12, 12, que é a C. Próxima. 25% of 8 equals... Então faz essa conta, né? 25% é 25%. Of 8. 25% de 8 é igual a... Gente, é simples, né? Metade de 8 é 4, logo 25%, né? É 1 quarto. Equals to. A alternativa correta é a B. Vamos agora pra pergunta 6, que vai ser um pouquinho diferente. Você vai ter que completar aí o blank, tá? Qual que vai ser a alternativa correta? 11, blank, 2, equals 9. Qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, minus. Pensa só, 11, é 11, é 11, 2, é 2. E 11, né? Com alguma operação com o 2, equals 9. 11 em alguma operação com o 2, dá igual a 9. A única coisa que cabe aqui é o menos, né? 11 menos 2. 11 minus 2, equals 9. A alternativa correta é a A. Próxima operação. 15, blank, aqui também você tem que completar com o blank. 3, equals 5. E a alternativa correta é a C. 15 divided by 3, equals 5, né? 15 dividido por 3 é igual a 5. Sem muitas dificuldades, né? A matemática aqui é tranquila. Vamos para a 8, gente. 6, blank, 3, equals 9. E a alternativa correta é a letra A, plus. O 6, que é o 6, mais o 3, que é o 3, eles somados, por isso que a gente usa o plus, equals 9. Eles são iguais a 9. Próxima. E a alternativa correta é a A. 2 times 8 equals 16, né? 2 vezes times 8 é igual a 16. De novo, isso aqui, se você estiver errando a matemática, aí já é o problema é outro. Tá bom? São continhas bem simples, só para você colocar em prática. Vamos para a décima e última pergunta. 10, blank, of 100, is 10. E a alternativa correta é a letra C. 10% of 100 equals 10, or is 10. Então, 10% de 100 é 10. Fácil, né, gente? E se você não achou, é porque talvez você não tenha assistido o vídeo que a gente indicou. Então, não deixa de assistir e também coloca aqui nos comentários indicações de quiz que vocês querem que a gente faça com base em vídeos que a gente tem aqui no canal, né? Pois é, porque tão bom quanto você aprender um novo conteúdo é você conseguir testar se de fato esse conhecimento ficou fixado para você e essa aqui é uma ótima oportunidade. Mas eu também gosto de dizer que dá sim para dar uma aprendida com os English Quiz, né? A gente consegue se desenvolver também em algumas áreas. Deixa suas sugestões aqui embaixo. A gente se vê no próximo. Take care.